Ação! Howdy, howdy, howdy! Meu nome é Woody e todos nós temos o canal de Muri Latins. Todo mundo vai ter que se expressar em uma das partes direto pelas coisas muito girar. Então, aferro hoje eu estou aqui de pressa e todo mundo pela vida diz Eliane mas como separar minha vida a puta bem gostei então gostar na vida? sim ué ué aaaaaaah aaaaay ué 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 a Bret ai 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 Achei! 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 Sim, matou! Batei sim! Ai 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 ai! Beleu? Eu sim! Pode ir agora, aaaaaaaaaaaaah! Que chato! Só para bater a bateria! Hoje eu vou receber! Hoje eu vou receber! Eu vi! Tá, mas vamos filmar! Pocket! Ação! Auri, auri, auri! Meu nome é Xerife! Só que tem um... Tem um... Só pode ser um monte de existência! Só que todo mundo... Você tem um monte! Ah! Que eu tenho esse vale! Faz toda mão da vida aqui! Ah! Woody! Ah! 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 Isso doer! Ah! Mas agora que eu tentei! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Pfff! Pfff! Essa não! Pfff! Pfff! Pela mer... Ah! 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 Isso que existia! Eu morri! Ah! Tô morri! Só que... Tô morrendo! Ah, tá. O que sempre assim, Isso que tá fechando! Ah! Arrrã. Brayan! 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 Não! Mas o que existe? Eu tô triste. É que o Brian morreu. Ah, Brian! Ah, acabou. Bom, eu já levantei, já. Eu já levantei. Eu já levantei. Vamos filmar, gente? Vamos! Uhul! Cadê minha câmera? Ah, tá aqui. Você estava procurando, Brian? Tô sozinha. Eu achei vocês, seus malucos esquinhos. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Chega, desculpa! Deixa que te chamar. Chega. Toma isso. Então é isso monstro de cacto Vamos filmar Ação Howdy 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 Meu nome é Xerife Wood Só que todo mundo que tem canal do Uriwa Todo mundo vai se tranchar Todo mundo que é pela vida Vai se comparar meus amiguinhos E eu estou aqui Mas como para separar todos meus amiguinhos Todo mundo que a gente está E toda gente Pela vida que é mais agora Que eu estou bem partilhosa agora E todo mundo agora que está bem E agora que eu estou bem Já é muito importante E aqui quem é isso que eu estou bem partilhosa Obrigado.